E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Rima, eu sou o HD aqui, eu sou o HD aqui. Rima, eu sou o HD aqui, eu sou o HD aqui. Rima, eu sou o HD aqui. É, é, essa é a verdade, mano. Aqui eu vou dizer, bora, você ganhou porque você fez lideragem. Mas se você não argumentar, aí que bate você. Mas não vai além, nunca vi no trem. E se o papo for pro style e na terra de rimas, você não é ninguém. E já tá ciente. Que você é quem? O indigente, já não sabe a contagem, é delinquente. Não me leva a respeitar mim se é batida. Quando que o da cena te filmou na sua corrida? É meu parceiro, a minha ideia não vinga. Esse que é o cara que passa vergonha na mídia. Ainda que é da hora, cê é bagagem e bravo. Mas pra mim eu já sei que cê só para de largado. Uma vida você falou bem certo nessa batida. Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia. O da cena nunca que vai filmar minha corrida. Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida. Só filma quando o papelado é alvejado. Não vê quando nós faz o corre e é esforçado. Então faz favor, não vem com as ideias loucas. Se eu corre fazer rap, cê nunca trampou na boca. Eu nunca tô perto da boca, mas inspira em quem tá lá. Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar. Cê falou que não sabe quem sou, sou o Coyote da Leste. Como não sabe quem sou, o meu nome cê conhece. Conheço sem seu nome, conheço você. Já vim com o microfone, mas pega essa visão. Que mano, eu já não nego. Pra ser Coyote, pão no seu cu, eu sou o Caramelo. Vai, 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 vai. Ela já quebrava, mas tá ligada que vai ser uma taca porque a rua não tem dono. Cê passou a coroa pra parceira. Isso não é verdade verdadeira, agora você passa o trono. Que quem tá aqui é meio pra tomar. E cê tá ciente que você não mandou bem. Seu verso foi o do Marechal. Porque na moral, cê sabe que verso bom cê não tem. Então fica tranquila no seu canto. Porque eu tô xingindo, mano. Vou mostrando pra você como que nóis deslumbra. Faça aquilo, mano. E cê roda pra mim que verso seus pés. Mas você não arruma, por isso eu mesmo agora. Cê vai morrer igual o som do joga. Fica na penumbra. Faz homenagem, mano. Não dá recado de rima porra nenhuma. Rima não, porra nenhuma. Cê não é o mesmo, mano. Por isso que cê é escroto. Você fala tanto que eu falei do Marechal. De repente, ele se tom joga e também rima dos outros. Isso aqui é foda, tá que você sabe que nessa batida, meu mano, deixa o entendido. Ainda bem que eu sei rima do Marechal. Se eu usasse o do Magrão, eu tinha aprendido. Isso é foda. Por isso que eu não tô nem com a balada. Meu mano, eu vou as cara que você não repara. Que você tem que fazer o seu papo aqui na roda. Minha segunda final seguida e ela da minha vida. Por isso que esse daqui é pra perder. Eu ganhei de mim, antes eu dei de casa. E adivinha, hoje eu não perco pra você. Tem que ver, porque isso daí você já tem que tentar. É, não tem problema ser uma da rima do Marechal. Porque não tem potencial pra você criar. Então tá legal, mano. Porque não tem problema nessa aqui. Vai ficando já seu cílio. Ela falou que se mandasse meu verso, ela tinha perdido. Mas pelo menos tinha criado ruim. Tudo bem, mano. Só que você sabe que no final de tudo é você que desaponta. Ela chegou a tomar taca, mas explica. Por que você toma taca toda vez que encontra. Eu sou da fada. Por isso que nessa parte do meu mano eu profero. Nem vai lá no resultado. Você quer falar que eu tô com casa? Tá 5 a 0. Essa hora, vai contando. Você acha que é bom? Tô me esforçando. Enquanto você ganha com o Aze Maxxia. Que eles querem ouvir as minhas. Eu tô criando. Mas não tem problema. Porque você tem que ver qual que é a parada. Você acha que sucesso é a linha de chegada? Fia, eu tô vivendo. Meu sucesso é a caminhada. Tu sabe, meu parceiro. Só que no final de tudo isso daqui é uma hobby. Liberdade de expressão. Então eu falo o que eu quiser aqui em cima. Como o Mike foi vizinho. Eu falo o que eu quero dizer. Não, porque eu quero ouvir. É, não. Você fala assim o que eles quer ouvir. Mas você não falou o que eu quero ver. Não fica me apontando porque sem maldade. Quando você aponta o dedo, volta 4 pra você. E eu tô tranquilo. Porque perder uma batalha não vai ser a última da vida. Só que eu fico sempre orgulhoso que ganhar não vou perdendo. Eu nunca mando rima repetida. Não quero rima repetida. E tua mentira. Nunca manda rima repetida, mano. Isso é mentira. Por isso que você sabe que no final é ruim. Como você fala aqui, não manda rima repetida. A morte você ganha, sim. Essa aqui é a vida, meu parceiro. Tudo bem, meu mano. Então uma coisa eu vou te explicar. Você tá dando risada? Acha que dá terceiro? Então suave. Vamos ver se tem peito pra peitar. Gente, duas opções. Dança com o espinho, camarada do meu lado. Hoje a morte é tua opção. Só que é a minha intenção. Não tô mal intencionado. Mas se você ver que você tá difícil. Porque tá aqui, é um mundo tão difícil. Sabe que agora, meu mano. Eu quebro todos os teus danços. Esses são os olhos do meu ofício. Fim. Vem que tá difícil aqui. Você vai tentar subir. Só que eu te rasgo de verdade. Igual uma folha é difícil. E o fogo de artifício vai subir. Você vai fazendo o que? E agora eu vou fazer no PRI. Eu te rasgo igual uma folha de artifício. Porque mano, esse MC é esse que é meu artifício. Independente do que eu falo, meu verso eu até perdi. Mas tu sabe, mano, que eu nasci em MC. Então traz tua ataque que o resposta tá aqui. Você falou de matar ou morrer. Você já entrou no P.O. Você tem essas duas opções. Só que eu sou diferente e eu tenho uma só. Até porque eu vou tá te explicando. Você tá ligado que eu não sou vacilão. Próximo passo é tudo que eu tenho. Entregar o que eu tenho não é uma opção. Posso falar. Como é que vai ficar? Eu não posso me perder. Quando eu nasci pra ganhar. Eu tô pronto pra matar. Eu não nasci pra morrer. Sei que um dia vai chegar. Mas eu tô pronto pra tocar até acontecer. Isso é você que tentar. Vou garantir que você nunca vai resolver. Tá entregar o que é que tá, irmão. Não tem como de você correr. É porque nós somente vou fazer confusão. Tá bom se absorver. Porque eu tô me servando de uma conta. Esse jogo é tu calado. E agora que eu tô falando pro povo. Próximo nome do jogo é prato. 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 Não, eu faço o que eu posso, minha quebrada tá representada E de onde eu venho, nós sabe a caminhada Porque nós chega e surpreende, mas canta o que nós vive Mesmo que rende, não canta o que vende Tua quebrada hoje até tá representada Mas cê vai voltar pra ela a sua palapidada Aí é, sinceramente, mano, eu vendo rima Mas o que mais vende aí no mundo que eu saiba é cocaína Mas não sou eu que tô vendendo isso E quando eu pego o mais diferente, eu não sou isso Não falo da boca, não falo do crime Eu vivo com o Mike, se é bom, sobe no ring Mas então pensar comigo, tá ligado o vagabundo Mas então pensar comigo, tá ligado o vagabundo Nós vai mandando acima, quebra o pima por minuto Nós vai narrando aquele submuto Imagina o menor que vê alguém que deixa de verdade ganhar um mudo Na hora com o trolley, você é espelho pra toda quebrada Mas eu vi falar um bagulho sobre sua caminhada Mandou levantar a mão, mandou deitar no chão Coró de céu, crime ou pata de coisa? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Degem